Ainda em Campina Grande, a bola já está rolando no Amigão pela Série C. O 13 recebe o Santa Cruz do Recife. Só a vitória interessa ao Alvinegro, que é o nono colocado do Grupo A da Terceirona. A zona de rebaixamento, na zona de rebaixamento, o time acumula apenas 6 pontos. No primeiro encontro entre as duas equipes, no Arruda, o empate em 2x2 marcou o placar. Por falar em placar, a gente já tem um resultado? Está 0x0? Continua 0x0 o jogo entre essas duas equipes. E antes do jogo, o atacante do 13, o jogador Eduardo, falou sobre a expectativa da equipe. A expectativa nossa é de conseguir a vitória. Está jogando em casa, acho que a Série C é um campeonato bastante difícil. Todas as equipes estão muito, vamos dizer, se próximas uma ou da outra. Santa Cruz é uma equipe que é a da favorita para subir também. É um jogo difícil, acho que a gente tem que tentar buscar a melhor opção possível de escalação e de formação tática dentro de campo para tentar evitar sofrer gols e tentar marcar os gols para a gente buscar essa vitória. Muito bem, o 13 vem de 5 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória na competição.